Agora é hora dele, o bom e velho Rock'n'Roll. Ei galera, e aí, tudo bem? Alto Astral, mês de julho chegou e como todos sabem, é o mês em que comemoramos o Dia Mundial do Rock'n'Roll, dia 13 de julho. Então, vou te dar dois toques espertíssimos, aliás, é um só. No próximo dia 16 de julho, claro, às 17 horas, o alto-falante te brinda com a Enciclopédia do Rock durante uma hora com vários clássicos do Rock'n'Roll, uma homenagem, claro, ao Dia Mundial do Rock. E hoje, como aperitivo, e que aperitivo, estou trazendo para vocês a banda irlandesa Taste, a banda formada por Rory Gallagher, um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Ele formou essa banda ainda garotão, em 1966, na cidade do sudeste da Irlanda, Cork, bem perto do condado de Donegal, onde ele nasceu. Era um power trio, e eles tocando muito, fizeram a mesma trilha dos Beatles, por incrível que pareça. Partiram para Hamburgo, da Irlanda para Hamburgo, e ficaram meses e meses tocando no famoso Star Club, onde os Beatles começaram a carreira. Depois voltaram para Cork, e de lá tiveram um convite de um hotel e de um clube para tocar em Belfast, a capital da Irlanda do Norte, a terra de Ulster, que nesse tempo aí, estava odiando todo o Reino Unido, né? Eles queriam a separação, tanto que o exército republicano irlandês, o Ira, era terrível, né? Soltando bomba, era um terrorismo. E poucos artistas irlandeses do sul, que é chamado Aire, a Irlanda do Sul, se aventuravam a ir tocar em Belfast. O povo não gostava de ninguém do sul, mas o Rory Gallagher peitou e falou, vamos lá, e o povo adorou. Eles ficaram um ano tocando nesse hotel e nesse clube, e depois empresários falaram, que é isso, cara, vamos para Londres. E eles foram para Londres arrebentando, e já tiveram um convite no final de 1968 para abrir o histórico show de despedida da banda Cream, de Eric Clapton e Jack Bruss, o famoso Farewell Concert, que aconteceu no Royal Albert Hall de Londres, nos dias 25 e 26 de novembro, de 68. Que barato, né, não? Os caras lá arrebentando. Esse dia, esses dois dias aí, também teve a participação da banda Yes, de John Anderson, que estava começando a carreira, né? É muita história, galera. O Taste de Rory Gallagher. Infelizmente, eles só gravaram dois discos. Um em 69, com o nome da banda, Taste, e um de 1970, que tem muito a ver com o jazz, chamado On The Birds. Aí o Rory Gallagher partiu para a carreira solo. E se completa agora, nesse meio de ano, 2016, 21 anos que o Rory Gallagher partiu. Um transplante de fígado, ele com 47 anos não aguentou, nos deixou, mas também deixou uma obra maravilhosa, né? Não só com o Taste, como a carreira solo dele. Vamos assistir o Taste aí agora. Era demais, da pesada, no famoso Festival da Ilha de White, na Inglaterra, em setembro de 1970. Aliás, foi em agosto. A mesma época do Woodstock, só que um ano depois, né? Um dos três maiores festivais de todos os tempos, em termos de artistas, como o de Monterrey, em 67, Woodstock, em 69, e Ilha de White, em 1970. Manja bem aí o visual dos caras. O Rory Gallagher, sempre com a indefectível camisa quadriculada irlandesa, né não? Bem assessorado pelo baixista Richard McCracken e o baterista da pesada John Wilson. What's going on, baby? É o nome da música. Manja só, de dia, na Ilha de White, Rory Gallagher. E o Taste, que você só vê aqui na enciclopédia do rock. Gostas do delírio? Rory Gallagher. Aqui, cê deixa, neném. Rock and roll, baby. É pra quem merece.